Natal, uma cidade sedentária? Que nada! Esse grupo de corredores está aqui para mudar as ideias. O AA Runner se reúne semanalmente para praticar a corrida, esporte que muitos já se apaixonaram. Nosso grupo começou numa academia, certo? Onde a maior parte dos integrantes eram amiguinhas, amigas, e que foram se agregando alguns amigos. E hoje o grupo é realmente formado por corredores. O AA Runner ficou tão unido que agora viraram um grande grupo de amigos. E o bom humor sempre tem vez. Realmente o humor faz parte. A corrida faz desopilar, desestressa, você começa a ter foco em outra coisa. Então o dia a dia que deixa você estressado, você fica um pouquinho de lado e a gente vai todo mundo com bom humor. O grupo eu digo que é muito mais um grupo social que corre do que um grupo de corrida que se encontra. Então a gente tem uma participação muito grande, tem uma convivência muito legal. Então apesar de ser um grupo extremamente eclético, mas é um grupo que está focado na corrida e focado muito mais na amizade. O passaporte já está carimbado. Eles participaram de corridas por todo o Brasil e até em Paris. As medalhas são exibidas no peito. Um orgulho para quem estava buscando uma melhor qualidade de vida. O nosso grupo é isso aí. A gente busca qualidade de vida dentro da corrida, no estresse, o social é importantíssimo. Sempre nossos encontros, aí resenhas. Sempre isso nessa busca constante da saúde e da qualidade de vida. O grupo é bem comprometido. Realmente assim, eu acho que o lema principal para fazer parte do AIA Hans, é o nome do nosso grupo, amigos e atletas. Tem que ter disciplina. A disciplina é acordar às 5 da matina, que chova, que faça sol, estamos lá. É um comprometimento que realmente a gente agrega. E aqui não tem espaço para estresse. A corrida é uma forma de se livrar das preocupações de trabalho. Isso aí a gente percebe no nosso dia a dia. Ajuda bastante. Nós que trabalhamos e temos uma carga de estresse muito significativa, é uma válvula de escape que a gente realmente libera todas aquelas coisas, problemas, numa corrida de uma hora, de 40 minutos, até mais que isso. De modo que realmente a satisfação é muito forte. E mesmo quem não corre junto com o grupo, leva o apoio. Eu me integrei no grupo em uma coisa interessante. Na verão que eu começo a correr e eu comecei a ir olhar. E gostei. Eu acho que o grupo já era um pessoal amigo, já uma boa parte se conhecia. E eu terminei me integrando na hidratação. Então eu vou de bicicleta, apoiando, levando a água, o guetorei de água de coco. E eu acho que é super interessante porque termina tendo assim uma harmonia social. Motivando, acompanhando, entendeu? E essa coisa de agregar conhecimento, mais cidades, mais amigos, mais qualidade de vida, mais serotonina, o hormônio da felicidade. Enfim, é tudo coisa muito boa. Admiro demais esses atletas, a questão da perseverança, que é uma coisa essencial. E isso se traduz na vida, no dia a dia. O importante do grupo é que todos estão lá, pelo amor à corrida, pelo amor ao esporte, pelo resultado que isso traz, que acho que além do bem-estar, é a socialização, é a comunhão, são amizades que se formam. E hoje em dia todo mundo vê a estética como um ponto principal em todas as áreas. E a gente vê que isso também ajuda muito. Você está bem com o seu corpo, está bem com a mente. que isso é importante. E outra coisa, não só com a corrida, eu acho interessante, não é só o corredor, é qualquer esporte, eu acho interessante, que a gente aprende muito. Porque quem faz esporte, ele tem que ter disciplina, tem que ser uma pessoa perseverante, tem que ser uma pessoa que tem um objetivo, uma meta. E então, se animou para correr? Esse é um jeito divertido e prazeroso de manter a forma e a qualidade de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí